Já de volta do nosso comercial, e agora nós vamos conversar com a Séria e depois, no final, ela vai falar onde que ela atende, ela pode deixar o número do telefone também. Então, nós vamos falar sobre a oficina da Criança Interior. É uma oficina da Criança Interior. O que é isso? Você sabe? Ah, vamos ouvir. Boa noite. Oi, tudo bem, Tamiris? Eu estou bem. Ai, com certeza. Você está sempre bem, linda. E é muito gostoso poder falar sobre a Criança Interior. Sabe, desde que eu fui para a Constelação, estudar toda a visão sistêmica, eu me apaixonei por vários assuntos, mas a Criança Interior, amiga, tocou o meu coração profundamente. E eu sou apaixonada porque, com a Criança Interior, nós percebemos que todas as pessoas, ao olharem para a sua criança, ela está se curando. Ela se cura a partir do momento que ela olha para a sua criança, porque todos nós trazemos uma criança dentro de nós, independentemente da nossa idade. Nós podemos ter 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos que você tem a sua criança, né? A sua primeira infância, os traumas, as coisas boas, todas elas estão gravadas no nosso subconsciente. E aí, ela movimenta essa vida adulta, né? Muitas vezes você olha para uma pessoa que você imagina que seja um adulto, né? E você diz assim, nossa, essa pessoa é bem disfuncional, né? Mas não é o adulto, assim. É a sua criança que não foi bem cuidada, que não está sendo olhada carinhosamente e que vai, sabe, vindo, exigindo daquele adulto algumas atitudes, alguns comportamentos que ele não dá conta, exatamente porque ele tem alguns problemas mal resolvidos lá com a sua criança. Então, o que nós vamos ensinar nessa oficina? Você olhar para a sua criança. Como é que você olha para a sua criança? Então, teremos exercícios sistêmicos, trabalharemos com meditações, de forma que você possa estar olhando para a sua criança e se encontrando, né? É isso. Quando que acontece a oficina? A oficina será no dia 12, agora, no próximo sábado, tá? Das 14 às 18 horas. Além, essa oficina que nós estamos propondo, ela é presencial. Então, o número de vagas, ele é bem pequenininho, porque a gente está, assim, com essa questão da Covid, né? Então, nós não podemos abrir muitas vagas. Mas eu e a Clarice já estamos com o projeto de tornar essa oficina também online, né? Que bom. Porque a gente, nós percebemos que a oficina é um momento de muita cura. É um momento de um encontro todo especial consigo mesmo, sabe? É quando você vai reconectar as suas partes quebradas. Então, a pessoa está lá toda machucada, não sabe de onde vem aquelas dores, né? E à medida que ela vai trabalhando, então ela vai se curando. E como é que ela se cura? Quando ela se conecta com aquilo lá. Por incrível que pareça, as pessoas imaginam assim, olha, quanto mais eu deixar de lado, né? Quanto mais eu esquecer da minha dor, mais eu me curo. É o inverso. Quanto mais você olha e você acolhe aquela dor, ressignifica aquele momento, entendendo que agora você é um adulto e pode dar conta daquela situação, né? Aconteceu na sua infância porque, de repente, seus pais, seus professores, as pessoas que estiveram com você não deram conta, não sabiam fazer o diferente. E você, como adulto, você vai compreender como é que isso aconteceu. À medida que você vai ressignificando, à medida que você vai fazendo este encontro consigo mesmo, você vai se curando, né? A vida vai se tornando mais leve, né? As situações vão fluindo e você vai tendo uma vida mais promissora, com certeza. Agora, é como anotei, assim, umas coisas, né? Quando vocês dizem que todos nós trazemos uma criança dentro de nós, todos nós temos. Agora, e os traumas que acontecem lá quando nós somos criança? Esses traumas machucaram essa criança que está dentro da gente, dentro de nós. Exatamente. Mas tem como se livrar desses traumas e deixar a nossa criança bem. Sim, exatamente isso. A nossa criança, porque muitas vezes, até uma criança tem um pai, pais, super bacanas. E, de repente, ele chega na vida adulta, sendo um adulto disfuncional. E você fala assim, nossa, os pais deram conta, eram pessoas bem cuidadosas, né? Mas como aquela criança recebeu, de repente, um não? Então, a criança, ela tem uma percepção muito diferente do adulto. Então, muitas vezes, aquilo que para o pai e para a mãe, que era normal, para a criança, se tornou uma dor muito grande. E você cresce, você vai para a vida adulta, levando essa dor no seu subconsciente, né? Fica lá, escondidinho, você não tem consciência daquele fato, né? E na sua vida adulta, quando você começa a ter os seus comportamentos disfuncionais, normalmente, você pode olhar que está lá. É a sua criança pedindo ajuda. Pedindo socorro. Pedindo socorro, né? Então, por isso que a gente diz que é o reencontro das suas partes quebradas. Nós vamos fazer o reencontro das partes quebradas, porque nós vamos permitir que as pessoas estejam olhando para esses traumas, né? Verificando como é que isso aconteceu e como agora ele é adulto, ele dá conta disso. Porque quando criança, quando ele era mais jovem, não deu conta. Não, até ele não teve muita consciência do fato. Você entendeu? Ele cresce. A gente vai crescendo, a gente vai recebendo informações, né? Sim. E vamos achando que está tudo normal. E aí, na sua vida adulta, você acaba tendo alguns comportamentos disfuncionais. Mas como? Por quê? Né? Então, vamos olhar para essa criança. Tudo consequência do que aconteceu. Tudo consequência. Segundo o Luiz Rey, as pessoas que não curarem as suas feridas, né? Que, trazidas lá da sua criança interior, ela vai ter dificuldade de ir para a vida adulta. Mas tem solução. Tem. Tanto é que nós estamos propondo nessa piscina, hein? Assim, o encontro dessas partes quebradas, né? É reconectar a sua vida. Como é que você tem uma vida mais leve? Como é que você tem uma vida mais alegre? É compreendendo essas circunstâncias que aconteceram e aceitando, né? E para você aceitar, não é assim, ah, verdade, eu aceitei. Não. Tem todo um movimento, tem todo um exercício que te leva a uma expansão de consciência, né? Uma mudança real de comportamento e de conexão com a sua própria vida. Agora, essa oficina é para todas as idades ou não? Sim. Homens, mulheres. Homens, mulheres, né? Desde que a pessoa tenha acima de 14 anos de idade, ela está aberta para todas as pessoas. Nós podemos ter 70 anos de idade que você tem sua criança. Então, tem pessoas que falam assim, nossa, mas, peraí, eu já sou um adulto, como é que eu tenho uma criança? Não, a sua criança, ela está no teu subconsciente, que são os seus traumas, suas alegrias, é a tua parte mais criativa, inclusive. Porque a criança, ela trabalha com a nossa parte criativa, né? Então, no momento que você consegue olhar para essa criança e trabalhar todos esses traumas, você vai resolvendo a tua vida. E os homens, né? A gente tem muito preconceito, né? Eu digo porque isso também já passou por mim. Ah, o homem, ele não tem dores como as mulheres. Tem. Os homens, inclusive, sofrem esse preconceito de que ele tem que ser durão. Não pode chorar? Ele não pode chorar, ele não pode ter desejos, né? Ele tem que ser sempre muito firme, né? Ele tem que ser ali cuidando de tudo, resolvendo tudo. E não é bem assim. O homem tem a mesma sensibilidade que a mulher. Ele também tem as suas necessidades. Então, nós trabalhamos com homens, mulheres, sem nenhum problema, de qualquer idade. Acima de 14 anos, estão liberados. Na oficina, além dos conhecimentos teóricos, exercícios práticos, serão trabalhados tanto o que, assim, para as pessoas? Seria curar essa criança interior? Isso. Porque, na verdade, é se redescobrir, né? É se redescobrir, é se reconectar mesmo. É se reconectar. Exatamente. Então, além de todo o conhecimento que nós estaremos trabalhando com as pessoas, os exercícios sistêmicos, assim, eles são fundamentais. Também é indispensável. É. Eles fazem todo o movimento. Por quê? Como é que a gente tem essa cura? Quando essa dor, quando essa emoção, ela toca o seu coração. Você entendeu? Então, nós vamos trabalhar exercícios que farão com que as pessoas se conectem com elas mesmas. Você entendeu? Elas se olham e se vejam. Através de diferentes exercícios sistêmicos que estaremos trabalhando, assim, trazendo, olhando para a sua criança, aprendendo a escolher o que você gosta, sabe? A deixar de lado os seus traumas. Então, além do que ainda trabalharemos com a meditação, né? E aquelas pessoas que tiverem interesse, poderemos no final ainda trabalhar com um renascimento por respiração. Que é um renascimento da criança interior. É um movimento lindo. Na verdade, eu acho, eu sou apaixonada por essa fiscina, viu, Tamir? Eu sei, eu sei. Mas é bastante interessante. Se eu tenho uma criança ferida, ela pode me impedir de vários aspectos da vida. Por exemplo, ela pode me atrapalhar no trabalho, em tudo. Nos relacionamentos e tudo mais. Então, aí vem o pensamento. Quanto mais cedo você fizer essa oficina, melhor, então. Lógico. Oficina sempre tem, vamos falar assim, mas a constelação. Sim, a constelação é uma outra ferramenta que nós utilizamos. Dentro da visão sistêmica. Mas que cabe. Que cabe. Cabe essa situação. Cabe. Aí, você veja bem. Quanto mais cedo você tratar essa tua criança, logicamente, melhor você irá para a vida. Porque, às vezes, tem casais. Suponhamos que... Já pensou duas crianças vivendo junto dentro de casa, achando que são dois adultos e, na verdade, nós temos duas crianças birrentas, né? Que faz birra. E que, às vezes, diz assim, olha, eu não sei por que aconteceu isso, né? Mas essa birra levou a um desgaste desnecessário. E aí, quando você olha para ti e diz assim, peraí, quem está em mim? E você fala assim, não. Não é a séria adulta, é a séria criança. Na hora, você vai... Pera um pouquinho só. Eu não preciso fazer dessa maneira. Você entendeu? Então, é toda uma reeducação de comportamento, de... É uma expansão de consciência em relação à sua pessoa e aos seus relacionamentos, de modo geral. Sejam eles na área profissional, na área social... Amorosa. Familiar. Amorosa, com certeza. Porque acontece muito de muitos relacionamentos não darem certo em função de... Nós temos duas crianças birrentas, que não têm consciência do seu ato, mas que ela está ali. Ela fala, nossa, mas eu não sei. Eu sou assim mesmo. Não, você não é assim mesmo. Eu sou assim mesmo ou você tem que me engolir? Exatamente. Não é bem assim, né? Nós podemos nos reeducar. E como é que nós nos reeducamos? Nós estamos praticando os exercícios que permitem você fazer essa reconexão contigo mesmo. E ser bem sociável os dois, né? Que dois bicudos não se bicam, como dizem, né? Sim. Então, tudo tem jeito. Eu vou para o comercial, depois eu volto, né? Com a Clarice, mas no finalzinho a séria volta, então, para deixar um recadinho para vocês. Eu vou e volto já já com a minha segunda entrevistada. E aí